E aí, voltamos a falar sobre o aumento de casos da Covid-19 por conta da variante Omicron. Pela internet, a gente conversa com o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Sandro Rodrigues. Boa noite ao senhor. Boa noite, boa noite para todos. A gente viu no começo do jornal que a situação nos hospitais da rede privada ainda é controlada, razoável, mas com uma previsão de que pode piorar, porque foi assim no ano passado e no ano atrasado também. E qual seria a projeção e a situação agora na rede pública? Olha, o que a gente tem trabalhado? A gente tem observado o aumento do número de casos, temos trabalhado com testagem de forma a fazer o que inicialmente se faz nessa pandemia. A partir disso, a gente acompanha também como que é feita essa solicitação de leitos, tanto para UTI como para leitos de enfermaria. E a partir disso, a gente vai se organizando com os leitos que a gente já tem, mas fazendo uma previsão também para a posterior abertura de novos leitos, caso seja necessário. Ô, Sandro, não tem sentido realmente manter um leito de UTI, de enfermaria exclusiva para a Covid, com os números do ano passado, que eram muito baixos. Então, isso é custo, custo é muito caro. Agora, é possível, em caso de piora da situação da pandemia, reativar esses leitos com alguma agilidade? Não, é sim. Tanto é que a gente não desativou leito, a gente fez reconfiguração de leito, tirando para a Covid e transferindo para as outras necessidades. Numa necessidade que a gente tenha, e a gente acompanha isso diariamente também, a gente vai começar a converter parte desses leitos especificamente para a Covid-19, obviamente, conforme a necessidade. Hoje, no caso da Ômicron, é necessária aquela segregação de separar pacientes que têm Covid de outros pacientes que têm outras patologias, outras doenças? Isso vale para qualquer caso de Covid, né? Por conta da transmissão e a Ômicron tem essa transmissibilidade muito maior, a lógica é que esses pacientes fiquem em ambientes separados após a confirmação de Covid-19 e fiquem no tratamento ali até ser configurado todo o processo e, a partir disso, ele poder ser liberado. Mas, a princípio, esses pacientes têm que ficar em unidades separadas. Isso, mas isso implica no rearranjo dos hospitais, né? Porque hoje a coisa é mais ou menos entre aças meio misturada. Mas, se houver muitos casos de Covid e separar tanta gente pode ser complicado. Não é fácil, mas isso pode acontecer e a gente tem capacidade para fazer isso. A lógica é que, conforme a necessidade, a gente vai organizando grupos de leitos de UTI, esses grupos são mais ou menos entre 10 e 11 leitos, mas para ficarem exclusivamente para pacientes com Covid-19. Ô, Sandro, agora, apesar da quantidade de casos, a nossa realidade hoje é muito diferente de um ano atrás, quando a vacinação está completando o ano agora, né? A primeira dose foi aplicada em janeiro do ano passado. Então, agora a gente tem uma parcela, a população vacinada, uma variante diferente. Alguns médicos falam até que é uma doença quase diferente, porque os sintomas são bem diferentes das cepas anteriores, né? Isso varia um pouquinho. Na verdade, a grande questão é que a gente está num cenário bastante complexo, né? Pela própria questão da influência no meio de todo esse contexto também. Então, tem algumas diferenças básicas que acontecem entre essas doenças, mas o que fecha diagnóstico mesmo é teste. E por isso que a gente tem trabalhado tanto no estímulo da população em fazer teste e, caso seja positivo, seguir as orientações da vigilância com relação ao seu isolamento, à testagem de contatos, enfim, a todo o processo que a vigilância tem trabalhado quando o paciente, ele positiva para a Covid-19. Sandro, e a vacinação para crianças? Tudo pronto para a segunda-feira, a gente começar a vacinar a meninada? Olha, a lógica é que sim, a gente já está com tudo planejado, programado. Obviamente, a gente precisa que essas vacinas cheguem aqui no estado de Goiás. A previsão do que o Ministério passou para a gente é que isso aconteça na segunda-feira, chegando, se distribui e inicia o mais rápido possível essa vacinação. E esses mesmos pontos de vacinação que hoje vacinam a população em geral vão ser usados para as crianças também ou é um esquema diferente? Isso vai variar um pouquinho conforme cada município. Se a gente pensar, por exemplo, num município como Goiânia, que tem várias unidades, isso pode ser direcionado para algumas unidades fazerem casos específicos das crianças, a faixa pediátrica. Nos municípios menores, a lógica até pelo porte do município, enfim, é que isso seja concentrado nas unidades que já aconteçam. Mas isso vai variar de cidade para cidade, município para município, porque eles têm essa liberdade de organização interna dos seus pontos de vacinação. Isso aí, Sandro Rodrigues, superintendente da Secretarista do Áudio Saúde. A gente agradece a participação mais uma vez. Sempre um prazer à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.